Atentado terrorista em Israel em 07.10.2023 Qual a lição que temos para aprender? Tyrek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Só para darmos o tom da conversa de hoje Se formos procurar todas as intrigas, todos os problemas que encontramos Todas as picuinhas, todos os atos revanchistas Todas as dificuldades para justificarmos um ato violento Voltaremos na época de Caim e Abel Aí você vai descobrir que está do lado de um do lado que morreu Que justifica que você mate o outro lado que matou o outro Para quê? Nós temos que entender e tomar muito cuidado Que, inclusive, os textos religiosos Não nos levem a cometer atos de terrorismo e de animal De animais, de seres irracionais Inclusive, o ser irracional nessa hora é mais racional que nós mesmos Porque ele só mata para se alimentar, para sobreviver E o ser humano mata porque tem vontade de matar É só ver o que aconteceu lá em Israel Nada justifica os atos Mas para podermos entender melhor o que aconteceu Vamos falar historicamente de todos os fatos Fatos históricos Em 1937, os palestinos já recusaram um acordo dos britânicos Para ficar com uma parte da própria Palestina Da Judéia, inclusive E preferiram não fazer acordo nenhum Em 1947, a ONU resolveu dar uma parte dessa região da Palestina Para os judeus e uma parte para os palestinos Que, inclusive, nunca tiveram um país Sempre foram dominados E detalhe, nessa partição de 1947 A maior parte da terra destinada ao Estado judeu Foi comprado pelos próprios judeus do califado otomano Então foi comprado a maior parte da terra Os palestinos aceitaram Comprada e foi dada e foi roubada Aí ficaram chateados Ficaram muito chateados Resolveram tentar expulsar os judeus da terra deles Que eles tinham comprado E receberam uma parte também da terra O que aconteceu? Os judeus já estão gatos, caldados Pelo que aconteceu com eles na época do Holocausto Que, dessa vez, eles não iam aceitar, sem lutar, a morte O que aconteceu é o tempo da guerra Eles tinham um objetivo Eles tinham um ideal E era sobreviver Vida ou morte Não me esquecendo Dá uma olhadinha do meu lado esquerdo Tem um mapa com a partição original Do Estado judeu, Israel E o Estado palestino De 1947 Aqui do meu lado esquerdo O nome do MUF Que era nazista De Jerusalém Era Mohamed Ami Al-Busain Você acha que os judeus Já tinham sido mortos Que nem gado Nem cordeiros Na época da Segunda Guerra Mundial Iam aceitar de novo Sem isso Mortos e expulsos Da terra que eles haviam comprado E recebido Em parte de um aborto Claro que não Você aceitaria ser expulso De uma terra que, inclusive, você comprou parte dela Do Império Otomano? Não E aí você tinha Um partidário de Hitler Um palestino Querendo matar todos eles naquela época E aí? Passaram-se 20 anos Da guerra de independência Criação do Estado Israelita Em 1967 Novamente Os árabes Tentaram Acabar com Israel Levaram o pau de novo Mesmo assim Tiveram a oportunidade De fazer um acordo E de ficar com alguma terra Se negaram Ou ficavam com tudo Ou nada Em 1978 Novamente Foi tentado um acordo E Não surtiu efeito A autoridade palestina Não soube fazer o acordo direito E o Hamas queria matar Os E as outras facções extremistas também Queriam matar os Israelenses Novamente Um não De partição de Estado Só queriam saber de matar Matar, matar Matar, matar, matar Novamente Uma tentativa de acordo O acordo de Oslo Novamente E a cena da faca Queria um acordo E a turma Do Hamas E outros extremistas Não queriam Nunca saiu um acordo De criar o Estado Palestino Tivemos mais guerras Em 2006 2013 Aí em 2013 Para 2014 Houve uma tentativa De fazer acordo Novamente Hamas E Jihad Islâmica Só querem saber De expulsar Os israelenses E Matá-los Acabar com os judeus Houve Cinco Tentativas Cinco E se criar O Estado Palestino E novamente Hamas E os outros Extremistas Preferiram Sempre Rejeitar o acordo E fazer Homem-bomba E foguete Em cima de Israel Ou tudo Ou nada Inclusive Inclusive Na carta De fundação Do Hamas É claríssimo É claríssimo Que ele quer A extinção Do Estado Judeu Ele fala Que os judeus Não tem direito A terra A região Que é tudo Deles Outros fatos Históricos Importantes Também Dessas relações Foi feito Um acordo De Oslo E foi criada Autoridade Palestina Cedido A administração Das áreas Na Cisjordânia E a área De Gaza Para os palestinos E em 2007 Teve a eleição Novamente Nessas regiões Hamas Ganhou a maior parte Das cadeiras Parlamentares O que ele fez? Fez um levante Na área de Gaza Expulsou A autoridade Palestina Do Fatah A administração Palestina Da região De Gaza E Matou 100 Administradores No mínimo 100 administradores Do Fatah Na região Fatah Quando eu falo É o braço militar Do Yasser Arafat Então foi expulso A autoridade Palestina Ficou só Com a região Da Cisjordânia E o Hamas Ficou com A ditadura De Gaza Detalhe Depois de 2007 Nunca mais Houve eleições Para Gaza Ou Para Cisjordânia Os dois lados Tanto a autoridade Palestina Baseada no Fatah Na área da Cisjordânia Como o Hamas Na área de Gaza Tomaram o poder Para si E não abriram mais vão Não tem mais eleição Não tem democracia Para essa turma Eles não sabem O que é compartilhar Poder Ou melhor Não sabem compartilhar Nada Eles querem Ser hegemônicos E autoritários Em qualquer lugar Que eles forem São muito mal criados Muito mal criados Tanto Que o Hamas É muito mal criado E autoritário Ditatorial E um pouco tempo atrás Houve o problema De qualidade de serviço Na faixa de Gaza E o povo Palestino Protestou Contra A má qualidade 1947 1967 1967 1967 98 É o acordo de Oslo E 2014 Para a sua análise Eu sou da seguinte opinião Todas as pessoas Têm o direito A ter um local Para chamar de seu Mas Entre não ter nada E ter metade Não é melhor ter metade? De uma região Que nunca teve Dômero efetivo Que ali já teve Segmentação De vários povos Já foi romano Já foi persa Já foi otomano Já foi brigânico Foi ocupada Por N impérios Aquela região Deu ocupado Pelos árabes Também Então por que Não aceitaram Uma negociação? Por que não aceitar Uma parte? Era para terem aceito Já em 1937 Eles já eram Para ter Uma área deles E não quiseram Não aceitaram Tudo bem A partilha Estava mal feita? Estava Vamos negociar Vamos conversar É claro Que em 1937 O primeiro ministro britânico Era o Neville Chamberlain E esse cara Só fez besteira Até aí É melhor metade Do que nada Aí Os israelenses Contente com a metade deles Tomaram posse Da metade deles Independente Ah Aí Ficaram nervosinhos Todos Porque eles estão Em brigas Até hoje Brigas até hoje Para que? Para que matar? É Agora Nesses fatos Que ocorreram Em 7 Do 10 De 2023 É ridículo Ridículo não É animal É bárbaro Arrancar o olho De pessoa viva É Decolar Matar a família inteira Botar fogo Nas pessoas É Sabe Todo tipo De atrocidade Já são Mais de mil Civis Assassinados Em Israel A troco de que? A troco Do extremismo Que não chega A lugar nenhum Que não se negocia Eles gostam De matar gente O problema deles É esse Não tem civilidade Nós já passamos Da fase De ficar Uns matando Os outros Inclusive Diga-se de passagem A atitude Dos russos E do Hamas São Idênticas Hamas Atacando Israel E a Rússia Atacando Os ucranianos É a mesma coisa Querem ferir As pessoas Só isso Pra quê? Por causa De um punhado De terra Não é melhor Detalhe No caso Dos russos Que não falta Terra pra eles Mas eles São gananciosos Eles querem poder Querem recursos Naturais Que tem na Ucrânia E em Israel O pessoal Do Hamas É extremista Que não sabe Entender Que é melhor Um mau acordo Até Eu tava falando Com uma pessoa E a pessoa Falou É, mas Bíblicamente Israel Os israelitas Não são Grande coisa Eu falo Meu Vamos ficar procurando Quem Que Rivalidade Animosidade Vão voltar De novo Vai pro Quem é Abel E se matar Todos Não resolve Desde que a pessoa Não queira Fazer nada Comigo Vamos ver Qualquer melhor Forma de fazer um acordo Vamos entender O que tá acontecendo Não é matando As pessoas Que você vai conseguir Um bom acordo Muito pelo contrário Você vai conseguir Um monte de bala E bomba No meio da sua cabeça Qual que é a reflexão? Primeiro Não usar o nome De Deus em vão Segundo Ser Racional E realista Nas suas decisões E Não se utilizar De textos bíblicos Para Justificar As suas atrocidades E as suas barbáries Amar o próximo Como a ti mesmo Inclusive Não me esquecendo Agora lembrei Uma coisa importante Também O grande Muf Jerusalém Na época De 1942 Ele era apoiador De Hitler Ele era nazista Ele queria acabar Os judeus Na região Da Palestina Mesma coisa Pô Não chega a lugar nenhum É tudo ódio É tudo Justificar as coisas erradas Temos que ser Equilibrados Racionais Realistas E não podemos ser idealistas Até foi interessante Estar vendo uma Uma discussão hoje Falando sobre Realismo O idealista Ele morre pela sua causa O realista Ele termina sua missão E chega Na causa Que ele propôs Ele cria O padrão Que ele propôs Já o idealista Ele se retroalimenta Da causa Então é O idealista Normalmente Não vai querer Concluir A missão Ele vai querer Manter a missão Ele precisa dela Para sobreviver Senão ele perde a função E não consegue fazer outra coisa Então temos que ser Realistas Racionais E amar o próximo Como a ti mesmo Grande abraço Cantante Tairé que aqui